Vamos continuar aqui né, vamos ver no que vai dar, minha máquina não está passando pelos melhores momentos dela, ela está fritando, ela está fritando na cadeira elétrica, para fritar um ovo em cima do notebook né, claro para estragar ele, mas vocês entenderam até que eu estou a pintura dentro dessa desgraça, essa parte aqui estava toda travada, a movimentação aqui, porque estava quente, eu voltei ali só para salvá-la, essa é a legenda né, aqui está travado, aqui eu tenho que entender o que é cada coisa aqui, vamos explorando né, vamos explorando, descobrindo o que tem cada coisa né, o jogo é de graça, se é de graça a gente tem que ser parte da graça, não é um joguinho de fiança né, mas para decorrer um exemplo, vamos explorar alguma coisa para, para ter esse maçarico aí, Já não tinha vindo aqui no nossa parte, Não acho que eu descubro alguma coisa, eu não descubro nada. Opa, não tinha vindo aqui. Até agora não enfrentamos os inimigos, vamos salvar o jogo, computadorzinho que roda Cyberpunk 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2. Aqui é onde os bichos passam, né? Eita porra, tá fazendo aqui. Descobri onde é as coisas, né? Jura? Assim, tem maldade. É... Opa! 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 Maldade! Eu tenho que ter o clólogo, né? Eu tenho que ter o clólogo. Mano, você iria para um lugar desse? Seja sincero, mano, eu sou um cagão, sou uma pessoa cagona. Deve ser a saída aqui em frente. Ele descobriu onde vai as coisas. Você vai se topou. Que nome legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero as armas, mano. Não tem arma, não tem bicho. Só fica, digamos, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos lá. 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 Aqui olha a revista de mulher, que com homens que gostavam de coisas lindanas, coisas que um virgem não pode ver isso aqui. Vamos ver. Deixa eu te falar que isso aqui parece que mais atrapalho te ajuda. Vamos lá. 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 Tem umas partes do cenário que não levam pra lugar nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ferramenta no que usa é necessária. Que revista não ajuda não? É pelada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apera. Não. O que é isso? 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 Olha isso aqui! Bucket e Marshalls! Aqui é uma coisa que fala contra a sociedade. Está vendo uma simbologia aqui? Aqui está uma simbologia. Aqui tem um funcionete. Estavam jogando truco. Eles estavam jogando truco. Aqui tem uma revista. Aqui é uma revista. Aqui é um cachorro quente. Aqui é um cachorro quente. Aqui está em novembro de 2187. Até lá me ajudou a viripó. Vamos salvar o joguinho. Vamos salvar aqui. Salvar esse joguinho para... Vamos lá! Aqui é uma grande psicologia, né? Colocaram para encher a linguiça. É uma aguinha. Não tem água não. Tem uma cadeira aqui de rodas. Aqui é uma chuva. Vamos lá. Eu estou só andando 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 andando, andando 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 andando. Não perdeu nenhum. Merda. Ou merda. Amém. O que é isso? Eu preciso de isso mais do que você. É, eu ia falar isso. Ah, acho que era a ferramenta que meio que instantava o negócio, é? Eu vou ver o que está agora. Ah, é isso. Bem, 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 bem. Sim? Isso aí, né? Estamos aqui aprendendo a dominar as ferramentas, né? Estamos aqui, tem que aprender, né? Tem que aprender a... Aprender a mexer. Tem que aprender a mexer. Tem que aprender a... Tomar aqui um cafezinho. Estado, Heist. Pronunciei direito? Heist? Olha, se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Eita! Não. Duran, ué? Duran, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Eita! Vai que dá muito chacu, né? Ah, com a ferramenta agora eu posso me quebrar esse negócio, ó. Vou remover o trago, ó. Opa! Não perdeu! Se mexa! Certo! 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 Agora, vire-se! Vamos! Eu sou o Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação. De uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não tão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça. Esse é o menor dos nossos problemas. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino. Entendeu? Certo. Certo. Qual o seu nome? Quem vai falar? Eu estava descendo com dois colegas. Com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem um lugar. Não quis dizer por quê. O que que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadoras. Preciso entrar em contato com a minha nave. Esse é seu dia de sorte. Vamos, docinho. A Sicson Comunicações fica na torre Cisteg. É meio longe, mas podemos chegar a um transporte pela área de frete. mas tenha cuidado. Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá. Está bem? Vamos. 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 Vamos Vamos. Mito que me dissesse o que está acontecendo. Agora. Escuta aqui. Quando chegarmos na nave aí a gente pode relaxar. Fazer crianças no cabelo um no outro. Bater papo o quanto você quiser. Está. Quando chegarmos na minha nave preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo, caralho! Está bom. Como eu disse Tem um assassino. Um assassino? O que é isso que quer dizer? Eu não vi, mas está aqui. Matando a gente um por um. O que está dizendo? Um psicopata? Uma pessoa? Não! Outra coisa! Um monstro! Um monstro! Citanol fica chato, né? Pelo menos ele me guiando tá um pouco mais fácil Apesar que ele é um pouco chato O que ele quer que eu faça? Merda, temos que ir por aqui Pra baixo Isso é doideira, cara Tivemos procurar um jeito de cair fora Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui Pelo menos estamos em segurança Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar Agora cala a boca, tá me deixando nervoso Só os cara tamo tudo doido Encrenca! Vamos ter que dar a volta por eles Me seguem! Não tem como sair daqui Amigos seus? Eu já encontrei esses caras antes Eles não gostam de estranhos nem mesmo de caras como eu Que surpresa Não tô mentindo, querido Quer ir lá e dizer oi O funeral é seu Essas armas não são de mentira Alguém devia fazer alguma coisa Estão fazendo Chama-se sobreviver Que legal Todos estão se acusando O medo Ele enlouquece as pessoas Verdade, né? Cara, eles não estão correndo errados 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 O que eu posso dizer? Meu mordomo está de férias Pegue o que precisar Vai saber quando você terá outra chance Estou escondido aqui faz uma semana esperando por uma nave Esperando por você, eu acho Olha o ventilador dele Gente... Pode ficar bem escuro por aqui Você devia levar aquela lan... Eu vou salvar Pera Não esquece de estocar as pilhas Para dar até um hype para vocês assistirem o vídeo também